Arena é um desperdício de Gold! O cara tinha uma lendária! Como posso criar de uma lendária? É completamente RNG! Não dá pra saber o que vai acontecer! O melhor deck fez! Errado! Errado! Errado, Rosângela! E eu tô aqui pra ensinar você a dar os seus primeiros passos na arena pra chegar ao Benzinho do Doze Ways! Então bora começar? Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Que é o Tese! Pra quem não me conhece, eu jogo Arena desde 2013. Eu já tenho mais de 9 mil vitórias hoje em dia na Arena. Eu acredito que eu já fiz mais de 100 vezes 12 vitórias, já fiz com todas as classes. Eu acho que eu fiz 8 vezes 12-0 já na Arena hoje em dia. Eu tenho um grande repertório com Arenas. Eu tenho até uma playlist que eu jogo Arenas fazendo decks completamente idiotas e seguindo temas específicos do tipo Peguem cartas que tenham vermelho. Aí eu tenho que pegar só as cartas que tenham vermelho. Então eu já voltei decks bem idiotas e mesmo assim com decks idiotas eu sinto que tem um rendimento relativamente bom. Eu vou deixar nos comentários aqui desse vídeo um comentário com vários links diferentes e um deles, o primeiro, vai ser a minha playlist de eu jogando com decks temáticos e lá você encontra vários decks temáticos diferentes. Eu mesmo com deck temático consigo fazer 11 vitórias. Então eu tô falando isso aqui eu tô fazendo essa bajulação própria aqui só pra falar pra vocês que eu tenho um certo repertório pra falar sobre Arenas, ok? Junto a isso eu quero quebrar alguns preconceitos alguns mitos que existem na Arena. E a primeira desinformação que eu quero falar um pouco e informar você melhor é sobre o desperdício de ouro na Arena. Tem pessoa que acha que a Arena é um desperdício de ouro tem pessoa que a Arena é um bom lugar pra farmar ouro e as duas pessoas estão erradas normalmente nos casos. Arena é um bom lugar pra fazer você render o seu ouro melhor. Você, se você consegue fazer quatro vitórias na Arena você consegue de 50 a 60 de ouro mais um pacote e mais um prêmio extra que pode ser 25 de ouro pode ser uma carta rara pode ser uns pós. Então se você consegue quatro vitórias na Arena no mínimo você já tá lucrando seus 150 ouros de volta. Você meio que tá perdendo 100 de ouro por um pacote mas meio que você tá lucrando no final das contas, né? Você pagou 150 de ouro e você pode ganhar até 170 de ouro 180 de ouro no final das contas isso só com quatro vitórias e quatro vitórias não é um número difícil de atingir na Arena e eu tô aqui pra ajudar você a fazer exatamente isso conseguir ter uma média superior a quatro vitórias na Arena e pra você lucrar de verdade com ouro na Arena você precisa ter uma média superior a sete vitórias fazendo sete vitórias você ganha de 150 a 160 de ouro mais um pacote mais uma premiação extra novamente que pode ser de 25 de ouro pode ser uma carta rara aleatória enfim você ganha aí realmente um ouro extra mais um pacote mas você ter uma média acima de sete vitórias na Arena é completamente difícil é muito difícil mesmo então não foque muito nessa ideia de ter uma média acima de sete vitórias se você tem uma média de cinco, seis vitórias já é excepcional na Arena e você vai estar fazendo seu ouro render muito mais do que você faria comprando pacotes diretamente beleza? segunda desinformação que muita gente quando começa a jogar pro Hearthstone principalmente acha que lendária carrega jogo o cara baixa uma lendária e você meu Deus eu perdi esse jogo por causa de uma lendária existe sim no Hearthstone lendárias extremamente fortes mas no Hearthstone também existem cartas comuns raras e épicas na Arena extremamente fortes eu tenho um vídeo que eu vou deixar lá nos meus comentários de novo lá vai ser o segundo link falando sobre o poder psicológico das lendárias como as pessoas se enganam como as lendárias podem ser muito mais fortes que na verdade ela não é tão forte assim tem muitas outras cartas que são comuns raras e épicas são muito melhores que as lendárias inclusive a carta mais forte que já esteve na história da Arena é uma épica não é uma lendária que é a infestação de druida ok tirando essas desinformações de lado vamos falar agora de como melhorar seu rendimento na Arena então o primeiro passo que você vai ter na Arena é quando você escolhe sua classe então na Arena a Blizzard se esforça de verdade está tentando toda a expansão melhorar a questão do balanceamento na Arena mas é uma questão bem complicada mesmo mas enfim por bem ou por mal existe classes que estão sempre melhor na Arena e tem classes que estão um pouco pior na média então como é que você sabe quais são as melhores classes na Arena vou deixar um link aqui nos comentários o terceiro link que é o site do HS Replay para quem não conhece o site do HS Replay ele contém diversas informações no HS Replay é um site que eu vou falar mais dele ainda nesse vídeo mas quando você entra nesse site você vai parar aqui e aí aqui ó na chance de vitória de cada classe já está falando aqui você clicando aqui na Arena ele vai dar esses números aqui para você ele tem padrão tem um modo livre e tem um modo Arena e aqui no modo Arena você pode observar quais são as melhores classes atualmente no momento que você está vendo o site você pode ver aqui que Guerreiro é muito forte Ladino e Caçadores estão bons bruxo, mago estão ok droido e paladino está meio ruim e sacerdote amando está bem ruim então aí você tem uma boa base de que classe está melhor e você pode escolher agora você tem que poderar alguns aspectos tem classe que você vai ter um rendimento melhor porque cada classe tem um estilo de jogo diferente e às vezes tem um estilo de jogo que você se adapta melhor com aquela classe e funciona melhor com aquela então esses números não remetem exatamente o quão bom vai ser para você é uma base apenas beleza escolhemos a classe vamos pegar Guerreiro fazendo de conta agora o segundo passo criação do deck a Blizzard modificou a Arena hoje em dia ela funciona o que ela chama em potes é meio difícil explicar esse conceito vou tentar o meu melhor de explicar para vocês mas é praticamente quando aparece as três cartas para você pegar na Arena os três piques essas três cartas vão pertencer para o mesmo pote que eles chamam que são uma base de poder que elas são equivalentes as três cartas teoricamente são tão boas quanto e elas dividem esse pote com outras cartas que são tão boas quanto essas outras cartas então eu vou citar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia isso é apenas um exemplo não é um pote real da Blizzard só para vocês entenderem melhor mas faz de conta que bola de fogo seta golpe flamejante participa do mesmo pote junto a isso tem polimorfia tem meteoro e tem outras cartas então tipo essas cinco cartas que eu estou mostrando para você elas sempre vão aparecer no mesmo pote sempre uma com as outras então vai aparecer três dessas cinco cartas e você vai ter que escolher uma dessas três para você escolher então essa é uma maneira que a Blizzard encontrou para tentar equilibrar um pouco a Arena é boa de certa maneira mas tem alguns problemas um dos problemas é que o pote não é perfeito o balanço ainda não está perfeito talvez a Blizzard vai chegar lá futuramente mas enquanto eu estou gravando esse vídeo tem alguns potes que são bem debatíveis principalmente os potes de lendários as cartas lendárias recebem potes próprios sempre vai aparecer lendária com lendária e tem umas lendárias que são muito boas aparecendo com lendárias que são muito ruins junto hoje em dia então a princípio nos piques não tem como você errar muito o que você está escolhendo porque todas as cartas são boas são do mesmo nível só que na verdade ainda não está perfeito isso ainda está meio ruim e como essa mecânica ainda não está precisa então você realmente tem cartas um pouco melhor do que outras aparecendo eu vou passar um outro link para vocês que é de um software que ele te ajuda a fazer as melhores escolhas na arena se chama Hurt Arena você não é banido por usar esse software ok galera é seguro não tem problema nenhum ele só te ajuda nas escolhas dos piques e ele é uma base até que sólida de decidir o que é bom ali nas três piques porque todo mundo que usa esse programa fornece dados para quem criou esse software e aí todo mundo que usa o programa demonstra quantas vezes ele venceu quando ele usou uma bola de fogo ou quando ele tinha uma bola de fogo no deck então com essa informação o programa consegue ter uma boa base do que realmente é melhor na arena e ele fornece esses dados para você na hora dos seus piques ele fala olha essa carta aqui tem uma nota 86 essa carta aqui tem uma nota 100 e junto a isso e junto a isso o programa te ajuda em dois outros fatores que são muito cruciais para a arena que é o fator de sinergia e o fator de curva na arena não importa apenas você só pegar as melhores cartas possíveis tem esses dois outros fatores que você tem que levar em consideração que primeiro é o que a gente chama de curva de mana a curva de mana é o que a gente chama quantos drops você tem em cada turno você tem quantos drops para o primeiro turno quantos drops você tem para o segundo turno quantos drops para o terceiro turno para o quarto turno e assim por diante e eu estou falando aqui drops presta atenção nessa palavra drops porque o que aparece lá na arena para você que é uma tabelinha mostrando uma curva de mana não é 100% real isso aqui você não deve levar 100% precisamente isso porque um drop de duas manas é diferente de quantas cartas de duas manas você tem no deck porque um drop de duas manas é uma boa carta que você vai baixar no segundo turno é uma carta que você está baixando no segundo turno e está feliz que normalmente é uma criatura 3-2 uma criatura 2-3 ou quem sabe até uma arma de duas manas que você possa ter uma arma 2-2 e etc mas tem cartas que não são exatamente drops de duas manas você pode ter um defile de warlock que é uma remoção muito eficiente mas ela é uma remoção mais eficiente lá no meio do jogo no final do jogo ela não é uma coisa que você vai baixar no segundo turno ela custa 2 você tem por exemplo até seta de gelo que é quase um drop 2 mas você ainda não tem garantia se você vai usar uma seta de gelo no segundo turno então tipo isso aqui só são os exemplos só se entenderem o que é realmente o que a gente chama de drops e quando a gente está falando de curva de mana na arena a gente tende a seguir uma quantidade de drops de cada mana você quer um deck relativamente equilibrado nos drops para você conseguir curvar durante seus turnos você no segundo turno abaixar um drop 2 no terceiro turno abaixar um drop 3 no quarto turno abaixar um drop 4 e o porquê disso é muito importante na arena porque na arena você não tem os decks prontos igual você tem no ranqueado se você não tem os decks prontos igual você tem no ranqueado você não vai ter quantidade de remoções absurdas normalmente no seu deck normalmente essa palavra é importante que é possível sim mas normalmente você não vai ter essa quantidade absurda de remoções e se você não tem quantidade absurda de remoções e remoções eficientes no seu deck você vai depender da sua mesa para controlar a mesa do oponente então se você perde a sua mesa com as suas criaturas e você não tem remoções no seu deck para lidar com as criaturas do oponente normalmente você vai perder o jogo na arena e por isso a curva de mana é tão importante assim para que você tenha uma base sólida no seu deck que ela te garanta que você não vai perder sendo atropelado pelo oponente porque você não tem tanta remoções efetivas assim no seu deck então quando a gente fala de uma base aqui galera eu sugiro para as pessoas de 4 a 5 drops 4 drops 2 4 drops 3 4 drops 4 e 3 drops 5 isso é apenas uma base para vocês terem ideia do que normalmente é o ideal para o seu deck mas isso é só uma base que eu estou fornecendo para vocês galera para vocês terem uma ideia do que é razoável você ter no seu deck isso pode ser alterado em diversos fatores diferentes um desses fatores é que a arena possui meta o meta para quem não sabe é uma tendência que os jogadores seguem de uma certa estratégia que está rolando naquele momento do jogo então vai ter momentos que na arena o drop 1 pode ser um pouco menos relevante vai ter momentos na arena que o drop 1 pode ser muito mais relevante vai ter momentos que o drop 2 pode ser menos relevante e vai ter momentos que o drop 2 pode ser mais relevante então tem vários fatores aí que influenciam isso sendo eles um meta e tem também o fator de como as classes estão naquela expansão do jogo então tem vários fatores que influenciam nesse caso do drop mas novamente essa é uma boa base que eu estou passando para vocês você não é obrigado a seguir essa base é completamente normal você não conseguir atingir essa meta que eu estou estipulando aqui essa base de drops para vocês às vezes é normal você não tem tanto drop 2 assim no seu deck às vezes é normal você simplesmente não tem nenhum drop 4 no deck é meio triste mas é possível isso aqui novamente é apenas uma base e um outro ponto importante na hora de escolher suas cartas na arena são as sinergias as sinergias é o que a gente chama de quando uma carta funciona bem com outra carta aí você tem exemplos óbvios que são as cartas de tribais que por exemplo tem a carta de mulock kick buff outro mulock tem cartas de elemental que você precisa ter baixado um outro elemental no turno anterior para baixar essas são as sinergias mais simples mas as sinergias podem ser distrinciadas de várias maneiras diferentes no hearthstone tem sinergias um pouco menos comuns um pouco mais difíceis de ser considerada que você tem que analisar você tem que se atentar às suas cartas para você encontrar essas sinergias um exemplo disso um exemplo simples é o lobo edião 1 do alfa que é uma 2-1-2-2 que dá mais um de ataque se as criaturas estiver ao lado dela ela tem uma sinergia relativamente boa com outras criaturas que geram outras criaturas é uma criatura que se abaixa e gera outras criaturas ou criaturas que tem o último suspiro que ela morre e volta a outra criatura algumas sinergias podem ser mais difíceis de ser observadas por exemplo o gigante da montanha funciona bem com cartas que colocam outras cartas na sua mão você baixa uma criatura que compra outra carta para você enfim e assim por diante o programa que eu passei para vocês do Hurt Arena ele já pondera esses quesitos para vocês eu só estou ensinando uma base para vocês que é muito importante na arena somando ao fato que o Hurt Arena não é perfeito galera eu sempre falo isso para as pessoas eu inclusive tenho vídeos que eu analiso o Hurt Arena falo sobre os piques deles são meio antigos meus vídeos mas para quem quiser eu vou deixar nos comentários para você ver minhas análises mostrando como o Hurt Arena em si não é perfeito no começo de expansão às vezes ele peca em algumas sinergias ele deixa de ver algumas sinergias ou outra mas eles vão dando update de vez em quando enfim eu estou avisando aqui para vocês não se tornarem dependentes da ferramenta tente não seguir a sequela analise seu deck olha a sua curva tome decisões porque o Hurt Arena é uma base interessante mas ela não é a melhor base a melhor base é um jogador extremamente experiente mesmo sabendo o que ele está fazendo exatamente porque como o Hurt Arena funciona com médias de estatísticas dos jogadores você tem que pensar que existem cartas que podem ser mais difíceis de ser utilizadas para certos jogadores então a nota dessa carta diminui um pouco da verdadeira nota do potencial dessa carta um exemplo disso é o Agoreiro o Agoreiro não tem uma nota muito boa no Hurt Arena mas ele é um pouco melhor do que o Hurt Arena dá para ele na minha opinião então beleza galera então bora para o próximo passo vamos falar de jogatina vamos dar umas dicas básicas aqui sobre o jogo na Arena a primeira grande dica no Hurt Stone isso tanto no ranqueado quanto na Arena só que na Arena é um pouco diferente como funciona as coisas é pensar além do seu turno pensar se eu baixar essa criatura como o meu oponente vai reagir se eu deixar de fazer essa troca como o meu oponente vai reagir e o segundo passo além disso né como é que vai ser já meu próximo turno depois desse mas isso já é um passo mais avançado ainda o primeiro grande passo que você faz no Hurt Stone é jogar em cima das possíveis cartas do oponente e como é que você joga em cima disso na Arena que pode ser tudo aleatório nossa senhora você não tem ideia do que está acontecendo ali não é bem aleatório hoje em dia a Blizzard para controlar também o balanço das classes ela dá um peso para cada carta e esses pesos decidem quanto daquela carta vai aparecer na Arena então tem cartas na Arena hoje em dia que a Blizzard decide que ela apareça bastante tem outras que aparecem quase nunca então essas cartas que aparecem bastante você vai ter que tomar cuidado com essas cartas tem que jogar em cima dela de vez em quando e você tomar essa decisão de quando ou não jogar em cima dessa carta vai vir de você é claro o jogador às vezes não compensa jogar em cima dessas cartas mas você tem que estar atento a esse possível detalhe quando você tem uma outra possibilidade de jogada de falando olha eu tenho duas possibilidades de jogada eu posso fazer essa jogada que eu sou destruído por um golpe flamejante ou posso fazer essa outra jogada que não é tão boa que a outra primeira só que eu não sou destruído por um golpe flamejante então você vê que toma a decisão de jogar a segunda opção quando você acha que vai tomar um golpe flamejante mas beleza como é que eu jogo em cima de cartas se eu não sei o que está aparecendo muito na arena então novamente a gente vai utilizar a nossa ferramenta do HS Replay vou passar o link para vocês aqui vou deixar lá no comentário de novo o link para vocês você indo aqui em cartas você vai observar todas as informações sobre cartas e você vai clicar aqui em arena porque a gente quer informações sobre cartas na arena e depois você vai clicar aqui para mostrar para você quais são as cartas mais utilizadas na arena hoje em dia então logo de cara aqui você já vê que 30% dos decks a carta mais utilizada na arena hoje em dia é o Fungimante então se você ver que essa carta está sendo bem utilizada na arena antes do quinto turno do oponente se ele tem duas criaturas na mesa é bem inteligente se a sua parte se for possível para você você limpar pelo menos uma dessas criaturas se não as duas então isso é jogar em cima de uma carta e você pode ir além disso você pode selecionar as classes aqui você seleciona druida olha só druida tem o que poder da selva tem rugido selvagem 40% dos decks do rugido selvagem se o 40% dos decks do druida tem rugido selvagem tem que tomar cuidado para de repente não morrer para mesmo do oponente ter um multi criaturazinha que você às vezes nem dá nada vai falar grande coisa essas criaturazinha não vai matar não não tem problema tomar 7 danos de repente boom 7 danos vira 21 de dano então aqui você consegue tomar as decisões do que jogar em cima tem cartas que você não tem muito o que jogar em cima tipo coletora tortola isso aqui não tem o que fazer é uma criatura ok então só tem algumas cartas chave que você tem que se preocupar é só você clicar aqui na classe e dar uma olhada olha só nevasca é a carta mais comum de mago então no sexto turno você quer normalmente jogar contra nevasca de mago paladino o que temos aqui 41% dos decks do paladino tem espada de prata então antes do oitavo turno você talvez quer limpar a mesa do oponente um pouco para que você não seja muito punido para espada de prata e assim por diante galera então nesse site você consegue encontrar uma boa forma uma boa alternativa para você saber o que jogar em cima e se você conseguir começar a jogar em cima dessas cartas lembrando que você tem que tomar a decisão se você quer ou não jogar em cima dessas cartas nem sempre é o certo se jogar em cima dessas cartas você tem que pensar o quanto você é prejudicado se você jogar em cima dessas cartas se você conseguir tomar esse primeiro grande passo eu garanto que o número de vitórias sua na arena vai aumentar drasticamente e esse é o grande primeiro passo outras dicas rápidas que eu posso passar para vocês aqui é que assista jogadores de arena eu vou deixar uma playlist aqui nos meus comentários de novo mostrando minha playlist de eu jogando arena eternamente ver as minhas mais atualizadas você assistindo outros jogadores você vai aprender mais sobre o jogo e você pode fazer um plus a mais sobre o aprendizado desse jogo antes de eu jogar você pode pausar o vídeo pensar que jogada você poderia fazer aqui naquele momento aí você despausa vê o que eu vou fazer e aí se eu fazer algo diferente você tem que entender por que eu fiz esse algo diferente e se você conseguir entender o que eu fiz diferente você começa a abrir portas no Hearthstone para abrir outros meios de pensamentos do jogo e às vezes também eu posso estar cometendo alguma misplay mesmo que faz parte eu acho que não existe um jogador no mundo de Hearthstone que não cometa misplay e abrindo essas portas entra um outro fator sobre dicas o Hearthstone é um jogo de experiência quanto mais você jogar Hearthstone melhor você vai ficar eu garanto isso para você então quanto mais você jogar arena melhor você vai ficar na arena se você pelo menos se esforçar um pouco se você jogar assim sem pensar absolutamente nada sem fazer o mínimo de esforço certamente você não vai ajudar mas no geral se você se esforça um pouquinho e continua jogando você vai continuar a melhorar o seu rendimento um terceiro pequeno ponto aqui extremamente importante no jogo é paciência galera é muito paciência é uma das palavras chaves do Hearthstone Hearthstone para quem começa o jogo principalmente parece um jogo muito simples muito fácil que não parece tantas decisões assim que você precisa tomar durante o jogo você vai jogando as cartas ali e vai seguindo a curva e é isso aí e está ótimo mas não é bem por aí e tome o tempo do seu turno galera para você pensar o que você pode fazer naquele turno pensa quantos ataques você está baixando na mesa pensa que se se a jogada defensiva é a jogada vencedora pensa se você não tem que tomar um risco para ganhar aquele jogo pensa o que o oponente pode fazer tome seu tempo para pensar nas possibilidades galera se você tem tempo para pensar pense como vai estar sua mesa daqui dois turnos se for possível não é toa que grandes jogadores de xadrez jogam Hearthstone e se dão muito bem porque eles pensam adiante o seu turno e tem paciência para jogar o jogo então galera os primeiros grandes passos são esses espero que você tenha aprendido uma coisa ou outra se você acha de aprender alguma coisa esse vídeo compartilha com seus amigos para todo mundo jogar arena quanto mais gente jogando arena mais divertido nessa jossa fica mano em mês e mês eu pretendo fazer um dica de arena aqui então segue o canal aperta o sininho que a gente vai continuar a aprender sobre arena nessa jossa um abração para vocês e até a próxima e até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma